E aí galera aqui é o ChrisKillerBR, tudo bem galera? Tamo aqui no jogo Ayanna be the guy E bora jogar galera, agora eu descobri aqui uma coisa Que o caminho correto é aqui em cima Tá vendo aqui ó Aí tem umas mãos aqui Foda galera Até pra subir aqui é um par Quer ver? Aí Aí beleza Eu acho que agora tem que passar nesse aqui Deixa eu ver Que esse caminho aqui eu nunca fui por cima Eu sempre fui por baixo Eu sempre pensava que Que era por aqui mesmo Peraí, mas não é Eu olhei uns walkthrough aqui Uns passo a passo né E vi que Todo mundo vai por cima Todo mundo vai por cima Pra ir nos chefões né Eita Eita Aí consegui 10 a 0 Vou tentar evitar morrer Peraí que chegar aqui é foda Pra onde tem que ir então caramba Peraí que o jogo aqui é Peraí que o jogo aqui é Peraí que é Peraí que é nervoso Será que é Será que eu vou ter que pegar Um passo a passo Com um passo Esse negócio Eu quero passar sozinho Caramba Aê Aê' só se eu tentar pular deixa eu ver se eu consigo eu acho que é pular não é mesmo tem um aqui droga é a menor passão eu vou ver aqui como é que o lugar onde eu vi aqui pra passar o vídeo né eu vou ver como é que o cara fez e eu já volto ai galera então ai galera voltamos eu já consegui aqui tem que pular essas maçãs tem que subir em cima da maçã assim ó a um pulo ai as maçãs caem aqui é foda galera vamo lá não sei se esse jogo esse jogo é foda pra caramba mas tamo ai vamos ver pelo menos que eu consigo ir longe né o jogo é as referencias de jogos de 8 bits por isso que eu acho que eu gosto deste jogo também apesar dele ser difícil ele tem muita referencia de jogo e tal ai eu quase consegui acho ai esse aqui que eu não to conseguindo porque o que eu vi aqui é só pular em cima dele perto dele aqui mas não acho que se eu tirar ele tem arma né a arma dele deixa eu ver não acontece nada não afeta a maçã não afeta a maçã pra ver se eu consigo passar essa parte pelo menos bom eu já consegui já descobri como é que faz um pulo mais fácil também pelo menos 10 a 0 10 a 0 só pode passar essa parte galera acho que esse jogo é super difícil é caramba é caramba é caramba eu não to conseguindo galera que droga é caramba assim é caramba é caramba Não dá galera, não dá Vou tentar de novo aqui, vamos ver se eu consigo Não consigo passar essa parte galera, que droga Eu queria passar essa parte aqui Eu acho que eu consigo, vamos ver Ae, acho que agora fica mais fácil Aquela hora eu fui longe, eu queria... Eu só queria passar essa parte Agora eu não consigo nem subir o negócio Ae, quer ver? Ae, beleza Tô dando raiva comigo galera, que droga Tenta mais uma vez eu acho Eu prometo que eu vou dar umas treinadinhas Pelo menos pra passar essa parte aqui E pro próximo E tenta passar ela Ae Vai pra cima também, eu não sabia Nunca tinha acontecido isso ainda Conseguiram subir Tenta mais uma, quem sabe eu consigo Vamos ver Beleza galera Eu sou o Master House Por aqui Se você curtiu, dá seu joinha Se inscreve no canal E a gente tá sempre fazendo Gameplay de jogos variáveis Beleza galera E aí eu prometo aqui que eu vou Tentar dar uma treinadinha aqui, né Pra não passar vergonha na fosta Mas bem que esse jogo aqui é super difícil É o jogo mais difícil do mundo, dizem, né É quase impossível E olha que tá no fácil Não tá nem Nem no difícil Imagina se tivesse No hard mesmo Então é isso galera E se você Quer Conversar comigo com a galera A gente tem um Segredor de TeamSpeak Que a galera Tá tudo Sempre fica lá Beleza galera O endereço tá na descrição Obrigado por assistir Até a próxima Foi Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau